Você quer entrar dentro de uma fábrica de bicicletas? Olha só, fui para Terezinha e tive a oportunidade de conhecer a fábrica da Houston. Sabe qual foi o meu sentimento? O mesmo de uma criança entrar na fantástica fábrica de chocolates. Então acompanha esse vídeo e venha comigo e vamos conhecer como é a Houston Bicicletas por dentro. Roda a vinheta! A gente está vendo a Terezinha. Ali. Ali. Marcio, o Pitchfike. A bolsa da Fox. Legal. Vamos ver o que deixaram para nós aqui. Garrafa de tambor docks. E a bolsa. Tá. Boné da marca também. O que é legal? Ah, olha só. Programação. Tem uma programação certinha aqui. Segunda para terça. Olha uma caixinha aqui. Olha, é da hora, hein? O que é isso aqui? Camisetona da Fox. Olha. A coisa é da Fox. Provavelmente já vai usar. Bom, o curso aqui na Fox. Espera um vídeo em dois dias. Segunda e terça feita. Vamos lá. Tentar aproveitar o máximo de conteúdo que nós puderamos vídeo hoje. Tentar aproveitar o máximo de conteúdo que nós puderamos vídeo hoje. Tentar aproveitar o máximo de conteúdo que nós puderamos vídeo hoje. Tentar aproveitar o máximo de conteúdo que nós puderamos vídeo hoje. Tentar aproveitar o máximo de conteúdo que nós puderamos vídeo hoje. Tentar aproveitar o máximo de conteúdo que nós puderamos vídeo hoje. Tentar aproveitar o máximo de conteúdo que nós puderamos vídeo hoje. Tentar aproveitar o máximo de conteúdo que nós puderamos vídeo hoje. Tentar aproveitar o máximo de conteúdo que nós puderamos vídeo. Tentar aproveitar o máximo de conteúdo que nós puderamos vídeo. Essa parte da fábrica pessoal que nós estamos andando agora é a metalurgia Onde eles fazem os quadros E esse setor é o setor onde os quadros já montados, soldados Eles vão passar por uma limpeza Uma limpeza bem bacana aí com alguns produtos químicos aí Antes de fazer a pintura dos mesmos E eles vão todos por esses ganchos aí pendurados no teto Olha já depois de pintados como eles passam para o outro barracão Ainda nessa esteira elevada Olha que legal, vai subindo E aí ele vai para o outro setor Aqui a gente está dando uma passagem já pela expedição Onde as bikes montadas estão prontas A esquerda, toda a linha de produção aí é a parte de finalização já das bikes Olha o teto que legal, quanto quadro Então a gente vai dar uma passada bem legal por todas as etapas do processo produtivo Para a gente conhecer como de fato é montado as bikes em uma fábrica Olha o perfil de alumínio entrando ali E essa máquina vai fazendo a circunferência do aro Ele faz como se fosse uma circunferência tripla Ou seja, a cada perfil desse Ele dá para fazer três aros O amigo vai pegar um rolo de perfil pronto para mostrar para nós agora Olha aí Ou seja, daí vão sair três aros Muito interessante Muito interessante A segunda etapa da fabricação dos aros Ele vem para essa máquina Nós já vamos entrar ali para mostrar como acontece Essa máquina vai fazer a parte de junção A separação das três partes E a junção do aro Então a máquina, pegando pelas costas aqui Da direita Vamos mostrar ali Os aros já divididos aqui Ele está fazendo a junção A máquina faz a junção do aro Como se fosse uma solda Como se fosse uma colagem Olha só E a direita Agora esse senhor está fazendo o corte A separação dos três perfis Ou seja, essa máquina aí primeiro Depois Essa do lado à esquerda Três aros separados E aí a maquininha Que faz a junção Ou a solda E a finalização da fabricação do aro Dá-se nessa máquina Essa máquina faz a furação completa Esse aro em questão era de 36 furos Mas você programa nela A furação que você deseja São várias agulhas Ou várias brocas Já essa máquina Ela está colocando os raios no cubo Olha como ele fica Os cubos ali Com todos os raios Já posicionados Para fazer a montagem E após a montagem A inserção do raio O cubo desce nessa pequena esteira E ele vai aguardando ao lado Chamou a atenção aqui Esse rolo que você está vendo aí É para fabricar raios Dando na sequência à esquerda Agora esse garoto está fazendo A montagem do raio No aro Mas perceba que Ele posiciona o raio Sempre na mesma posição E a própria máquina Ela tem um cabeçote Que serve como guia Então ela faz o parafusamento do raio Ou seja O que a gente leva aí Na oficina De repente 20 minutos Para montar uma roda Na máquina ali Em 2, 3 minutos Está completamente montado A roda Toda automatizada Essa fábrica Muito legal Nessa imagem Dá para ver bem O guia Puxando o raio Sempre na mesma posição E a máquina Fazendo o parafusamento Com uma sequência pré-estabelecida Faz o cruzamento normal Após essa montagem Ela vem nessa esteira E aí talvez Uma das máquinas aqui Mais fantásticas É uma máquina Que faz o alinhamento Ou como chamamos De centragem do aro Olha que legal também Ela vai posicionando A roda lá Vai girando E em cima Como se fossem Duas pequenas mãos Vai fazendo O alinhamento Da roda Dos raios Dando o torque Necessário ali Para que a montagem Saia perfeita A próxima fase Aqui é uma das fases Onde não é automatizado Que usa o serviço manual Mas chama muita atenção A habilidade com que os funcionários Fazem isso Olha só Essa moça Ela está colocando A fita de aro Primeiramente Passa para o outro funcionário Que faz o posicionamento Da válvula E o posicionamento Do pneu no aro E passa para o terceiro Está colocando Nesse expositor aéreo Aqui Pendurado ao teto E o terceiro rapaz Ali à direita Ele faz agora Daí A montagem De fato Da câmera E do pneu Na roda Lembrando que Tudo isso Que ele está posicionando Ao lado Depois Vai para Mais uma esteira Que fica posicionada No teto Levando a roda Para outra fase De montagem Aqui nós já estamos Chegando na área De montagem Propriamente dita E o pessoal Está fazendo aqui A montagem De direção Perceba que É tudo automatizado Com prensas Com parafusadeiras Pneumáticas Então o primeiro processo Que se dá aqui É justamente A montagem De direção Do garfo No quadro E aí sim Ele vai para A esteira Onde nós veremos Logo logo Esse é o setor De montagem Do movimento central O pessoal Já está deixando Preparadinho Para jogar para a esteira Aqui se dá O primeiro processo De montagem Na esteira Então o que ele está Montando aqui já Como o movimento central Já está instalado Já está posicionando O pé de vela É interessante frisar aqui Que dois funcionários Fazem esse processo Um faz a montagem Do lado direito Do pé de vela E o outro faz a montagem Do lado esquerdo Ou seja Uma fábrica totalmente Automatizada Essa esteira não para Um fato bem interessante Aqui É que se porventura Algum problema Aconteça aqui no processo A esteira Ela continua andando Ela não para Não para nunca Simplesmente no controle De qualidade Ali no final da esteira Ao final da montagem É identificada Essa falha E a bike volta Daí para fazer a correção Em outro setor Mas toda ela É automatizada Da forma como Estamos vendo aí É isso? Não vi Andando pela linha de produção A gente consegue ver os processos agora Olha ali O moço fazendo a montagem do outro lado Pé de vela Aqui estão montando os freios Esse quadro que estão montando Era uma bike com freio V-brake Passagem dos conduites Toda a bike Montada aí Olha como as rodas vêm pela esteira Ao encontro da linha de produção Ou seja, no momento oportuno Vem a nossa esquerda O pessoal já está colocando as rodas Na bike também Olha esse setor aqui Abaixo aqui, um setor de preparação Dos manetes de freio A moça preparando os cabos Nos manetes Esse rapaz também está fazendo a mesma coisa Ou seja, uma preparação Olha aqui também Os guidões Olha que interessante Como o guidão é montado no suporte do guidão De uma forma muito rápida Tudo automatizado Com as ferramentas pneumáticas Vai ali a bike até o final da linha de produção Aqui nós temos outra linha Ou seja, uma bike montada de um lado E outra linha montada no outro Abaixo do vídeo aqui Todas essas caixas de papelão Já são para colocar as bikes montadas Ou seja, a esteira vem trazendo os quadros Ao finalizar Passa pelo controle de qualidade E aí você está vendo aí O estoque final Que a Houston tem disponível Interessante frisar Que todo esse estoque que está aqui Já são bikes vendidas Então seria isso pessoal Uma breve visão aí De como é uma fábrica de bicicletas E conhecemos a Houston De como é uma fábrica de bicicletas De como é uma fábrica que está aqui